Você aí que adora uma receita de hambúrguer caseiro, eu vou te ensinar hoje várias técnicas para o seu blend ficar perfeito. Eu vou te ensinar aqui duas receitas minhas de hambúrguer, dois blends que depois vão virar dois sanduíches incríveis. E de quebra a gente vai fazer aqui uns molhinhos especiais para acompanhar esses dois sanduíches. Vamos lá? A primeira dica super importante para o seu blend ficar perfeito é sempre manter as carnes super geladas. Olha aqui, eu tenho um bowl com todas as minhas carnes e gelo por baixo. Vamos começar no primeiro blend. Você pede para o seu açougueiro para fazer a carne moída e a parte a gordura moída. Eu gosto de fazer esse hambúrguer aqui com 20% de gordura. A carne que eu escolhi é a carne do hambúrguer clássico americano, o peito bovino. O que eu fiz? Peguei a carne, separei da gordura, moí a carne, moí a gordura. Agora eu vou misturar os dois. Para não aquecer a carne, para ela continuar geladinha, eu só vou usar a faca. Eu não vou colocar a mão e eu não vou amassar demais. Porque quando a gente amassa demais, a mão esquenta a gordura. E quando esquenta a gordura, a carne começa a virar uma pasta. Está bem misturado. Eu tenho aqui o primeiro blend feito só a mistura. Esse é o mais fácil. Eu vou fazer esse mesmo blend de peito, só que agora numa outra técnica. Que é uma técnica muito eficiente para quem tem máquina de moer em casa. Ou você já pode pedir para o teu açougueiro moer dessa maneira. Em lugar de moer a gordura e a carne separada. Então, olha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo em cubos. Eu vou misturar os cubos. E eu vou moer tudo ao mesmo tempo, junto. Então, em vez de ter que fazer aquela mistura da carne e da gordura já moída, eu já vou moer na mistura. Está aqui. Carne e gordura, toda em cubos. A mistura é feita antes. E agora a gente vai direto moer. Aqui o nosso segundo blend. Vamos agora moldar os hambúrgueres. O que é importante na moldagem? A gente continua não colocando muito a mão na carne, para ela não aquecer. E aí tem duas maneiras de a gente moldar. A gente pode fazer a moldagem com o aro. Depois de tirar o aro, a gente dá uma achatadinha no meio do hambúrguer. Porque quando a gente leva para a chapa, ele dá uma inchada. E aí o meio costuma ficar abaulado. A hora que a gente coloca o pão, o pão cai. Quando a gente faz esse afundadinho, a hora que ele inchar, ele vai ficar retinho. E aí vai ser muito fácil trabalhar com ele. O segundo, a gente vai fazer com papelzinho. Pode usar o papel manteiga, qualquer papel que você tenha em casa. Pego aqui a minha bola de carne, coloco ela no papel, venho com outro papel por cima e achato. Venho com a mão e ajusto as bordas. E dou a minha afundadinha no meio. Fica um hambúrguer mais rústico do que o outro. O que é importante? Não ficar achatando e amassando muito na mão e esquentando a carne. Faça esse processo da maneira mais rápida possível. O hambúrguer aqui já ficou incrível. Mas a gente pode dar um toque para ele ficar mais especial ainda. Vamos fazer um hambúrguer enrolado em bacon. Agora vamos pensar em molhinho e na montagem do sanduíche. Eu tenho aqui um pouco de picles de pepino, bem picadinho. Um pouco de cebola roxa e cebolinha francesa, que é aquela cebolinha bem pequenininha. A gente vai fazer o molhinho em duas versões. A primeira com mostarda, que a gente vai usar no sanduíche. E a segunda com ketchup, para você ficar com a dica aí em casa. São dois molhinhos super simples, mas que eu faço desde a adolescência. E eu garanto, é o maior sucesso. Agora, eu vou fazer uma espécie de caramelo picante, com uma pegada bem coreana. Que vai ficar maravilhoso para envolver o hambúrguer. É bem simples também. Vou pegar aqui o mixer, alho e gengibre. Eu estou usando a pimenta dedo de moça, que não é muito ardida. Se você gosta de pimenta mais ardida, pode colocar da sua preferência. A dedo de moça vai ficar suave, vai ficar na medida certa. Corteia a pimenta em cubinho, com semente, para dar a picância. Fica essa pastinha de pimenta, alho e gengibre. A gente vai colocar numa panelinha, e é com ela que a gente vai dar uma turbinada no ketchup Heinz. Um pouquinho de shoyu, para salgar o molho. E agora, a gente vai levar para o fogo, em fogo baixo, deixar ele ferver, virar uma espécie de caramelo. Enquanto o caramelo termina de chegar no ponto, vamos começar a fazer os primeiros hambúrgueres. Para fazer o hambúrguer, é importante que a chapa esteja bem quente. E aí, a gente dá uma pincelada no hambúrguer, com gordura por fora. No caso aqui, eu vou usar um pouquinho de azeite. Pode ser a gordura que você quiser. O importante é dar essa pincelada para ele não grudar na chapa. Para o bacon-hambúrguer, eu vou colocar aqui o molhinho de picles. Uma lâmina de cebola branca. E vou finalizar com a griãozinha. Primeiro hambúrguer do dia. O molhinho que a gente fez com o ketchup, o gengibre, o alho e a pimenta, está pronto. É com ele que a gente vai pincelar o hambúrguer. Também vou pincelar a minha carne com azeite, antes de levar para a grelha, para a chapa. Para acompanhar meu hambúrguer, eu tenho aqui o cogumelo shiitake. Eu só coloquei um pouquinho na chapa, dos dois lados. E depois cortei em tirinha. Vou misturar as tirinhas com um pouquinho de cibulete. E é com elas que eu vou finalizar o meu sanduíche, que vai ficar com uma pegada bem oriental. A gente pincela a parte de cima do sanduíche. E agora vou dar uma viradinha para ele grudar no hambúrguer. Depois de colocar o caramelo, a gente dá uma abaixadinha no fogo, porque como tem bastante açúcar no ketchup, ele vai escurecer muito rápido. E aí fica um pouco amargo. Vamos agora para a montagem do sanduíche. Para finalizar esse aqui, eu vou usar uma folhinha de beterraba. Mas pode ser qualquer folhinha verde. Essas são as minhas receitas favoritas. Mas para você que tem receitas tão boas quanto a minha, a Raiz está lançando o Raiz Burger. Um concurso para quem mora em São Paulo e gosta de criar receitas caseiras de hambúrguer. Para participar, você precisa entrar no reinsburger.com.br, inscrever sua receita e caprichar na foto. Se ganhar, o seu hambúrguer fica por um mês no cardápio de várias hamburguerias muito legais na cidade. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Boa sorte e vejo você e seu hambúrguer na final. Tchau.